Tá bom, amor, tá bom, pô, tá bom. Aqui onde eu já tô, já, ó. Na janela do avião, pô, é? Passagem bonita, né? Aparece até comigo, pode falar. Já vou! Livando, cadê meu cinto? É a comissária, mandando botar o cinto, que a gente já vai pousar. É? Sabe como é que é aquelas coisas de primeira classe, né? Daqui a pouco eu tô aí, então. Tá bom, amor. Beijo. Tá, Livando. Você para de mentir pra essa Ju, hein? Vamos parando com isso. O que adianta ter telefone caro se a sua conta bancária é um telefone fixo, não sai do lugar? Tu cortou meu cinto. Se eu tivesse no avião mesmo, eu despencava ali. Depois que você começou aí desse namoro aí, você não tem mais tempo pra sua mãe, né, Vandro? Não reclama não, mãe. Pro meu pai também. Ainda nem contei pra ele que amanhã não vai dar pra ir pra pescaria por causa da ressaca. Que ressaca? Uma mãe vai estar de ressaca? Não, eu mesmo. Vai ter chopada na faculdade da Ju. É? Vai ter chopada? Olha que você não vai pilotar moto e beber não, hein, Vandro? Ah, mãe. Tá falando sério? Eu tô falando sério. Ir pra chopada e não beber é a mesma coisa que ir pro motor e ficar de abracinho.